Olha que coisa mais linda Que coisa mais linda que eu devia passar Ah, porque está tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa os dias Ah, se ele soube, se que quando ela passa O mundo sorrindo se encha de grasa E fica mais lindo por causa do amor Ah, porque está tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Ah, que também passa sozinha Ah, se ele soube, se que quando ela passa O mundo sorrindo se encha de grasa E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Ah, o mundo sorrindo se encha de grasa Ah, o mundo sorrindo se encha de grasa Ah, o mundo sorrindo se encha de grasa